e meu pai nunca mais teve dor no corpo depois que usou isso álcool com alecrim meu pai sentia as pernas sempre muito cansadas ao final do dia e não sabia o que fazer até que experimentou essa receita natural de alecrim com álcool uma receita muito antiga e que ainda nos dias atuais tem ajudado muitas pessoas com dores no corpo reumatismo celulite e muito mais fica comigo no vídeo de hoje para conhecer os benefícios dessa mistura e aprender o jeito certo de prepará-la mas antes me conta se você já experimentou alguma receita aqui do fazendo em casa e qual delas mais te ajudou vou ficar esperando para ler o seu comentário olá 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 você já me conhece eu sou a ellen aqui do fazendo em casa eu quero te desejar as boas-vindas ao vídeo de hoje na minha casa para sua casa o álcool tipo de alecrim é uma das receitas mais antigas e conhecida nos países mediterrâneos antigamente era costume as mulheres desses países colherem a planta e colocá-las para macerar em álcool a fim de obter um precioso remédio natural é um verdadeiro milagre combate a celulite as varizes dores musculares e articulares o alecrim sem qualquer exagero é uma planta muito poderosa é muito rico em vitaminas e minerais como a vitamina b6 vitamina b12 vitamina a vitamina c ferro magnésio fósforo cálcio e outros antioxidantes e aqui no fazendo em casa eu não me canso de falar dos seus benefícios essa mistura de alecrim com álcool é muito simples de preparar você vai precisar cinco ramos de alecrim fresco com folhas três quartos de copo de álcool 96 graus 150 ml aproximadamente e um frasco de vidro hermético com que você possa ver dar corte os ramos do alecrim fresco em pedaços pequenos introduza no frasco de vidro acrescente o álcool e assegure de cobrir os ramos feche bem o frasco leve a um lugar escuro e deixe repousar por no mínimo 15 dias passado esse tempo pega um pano limpo ou uma peneira fina e filtre o álcool para separar os ramos de alecrim como utilizar para dores reumáticas faça fricções com o álcool de alecrim para o alívio das dores reumáticas é um dos usos mais conhecidos dessa preparação e é o que tem sido mais utilizado ao longo do tempo essas dores afetam tanto o tecido conjuntivo como as articulações e podem ser muito incomodativas e desconfortáveis para quem sofre com isso pernas pesadas aplicar o álcool de alecrim com uma leve massagem ajuda a reativar a circulação das pernas e diminui a sensação de cansaço que por vezes também aparece nas pernas o relaxamento e dores musculares a massagem com álcool de alecrim acalma e refresca o que é importante para relaxar os músculos afetados e relaxá los em pessoas que praticam esportes regularmente ou simplesmente naquelas com algum tipo de tensão muscular celulite o primeiro passo é aplicar um produto esfoliante para que a pele aumente a sua capacidade de absorção após cumprir esse passo seque bem as áreas que deseja tratar mergulhe um algodão no álcool e aplique na pele fazendo massagens suaves assegure-se de fazer movimentos ascendentes comece da região dos joelhos e vá subindo até as coxas e quadris dê uma atenção à parte superior das pernas logo abaixo dos glúteos que a área onde mais costuma surgir a celulite deixe que o álcool se absorva durante 15 minutos e enxague com água fria para melhores resultados finalize o tratamento com um creme fixador repita aplicação do álcool todos os dias concentrando-se nas áreas mais problemáticas alopecia esse é um dos usos mais surpreendentes ao aplicá lo diretamente no couro cabeludo e acompanhado de uma massagem suave você vai estimular a atividade folicular e promover o crescimento dos fios é portanto uma boa ajuda para impedir a queda de cabelo tonificante outra substância que contém o alecrim é a cânfora que é uma substância indicada para ajudar a recuperar o tônus adequado aplique no corpo pernas e outras partes onde sinta alguma dor ou sofra com varizes ou celulites antes de ir para a cama aplique em forma de fricção e massagem não use o álcool internamente nem nas mucosas e feridas depois de aplicá-lo na pele da região dolorida lave imediatamente as mãos para que não corra o risco de levar por esquecimento as mãos aos olhos o que poderia causar uma irritação aplique no máximo três vezes por dia e atenção nunca mas nunca mesmo beba esse álcool ele serve apenas para uso externo ele é revitalizante anti reumático estimulante da circulação alivia a tensão e a dor muscular trata contusões combate tendinite bursite varizes celulite câimbras e o cansaço muscular esse remédio natural não deve ser usado por quem tem epilepsia grávidas mulheres que estão amamentando e crianças menores de 7 anos e aí o que você achou da dica de hoje a gente já tinha experimentado essa receita de álcool com alecrim conta para mim aqui embaixo nos comentários para qual desses benefícios você mais está precisando dessa receita e se você já faz o uso do álcool com alecrim conta para mim qual foi o benefício que você mais percebeu depois de passar a utilizá-lo se você chegou até aqui deixa para mim um emoji de folha nos comentários assim assim eu vou passar e te deixar um coração de gratidão espero você no próximo vídeo um beijo e até lá tchau tchau e aí e aí Obrigado.